E aí pessoal, o que que eu falei é Jogame trazendo mais um vídeo de Minecraft, a temporada de Minecraft. Aqui pessoal, eu tô trazendo hoje a parte 1 da obra da casa. Eu tô construindo a casa aqui em cima, te mostrar como ainda falta acabamento aqui de cima, que eu vou fazer o segundo andar. Ainda eu vou fazer o chão aqui, vou colocar o tapete tudo certinho, vou fazer a cozinha aqui embaixo, vou colocar o meu quarto aqui em cima, vou fazer um tapete ali bacana. E aqui ó, já tem um tapete aqui, eu já gostei bastante, aí eu deixei. E aqui ó, olha o tamanho da visão que tem, olha, que é show de bola. Eu vou mostrar aí embaixo, aí eu fiz essa escada aqui pra subir até aqui em cima, vou fazer a casa, não achei muito longe não, normal, bacana. Aqui eu tava, eu fiz meu quarto aqui, o creeper nasceu aqui, eu esqueci de colocar a luz, explodiu aí, ó, o cara que é bagunceiro. E eu peguei muita coisa, ó, eu matei um bicho, ele dropou frasco de vidro, show de bola, nossa, a porta aqui de casa, que tá ventando demais. E também achei ferro, ó, fiz uma armadura, ó, meu boneco, ó, colchor, né gente. E eu tava plantando aqui, ó, trigo, só que aí eu vou ter que diminuir essa água ali, pra eu fazer mais. Mas por enquanto eu tô, eu tô fazendo a casa, aí eu trouxe a cana, eu plantei tudo aqui pertinho, ó, tudo certinho. Aí eu vou acabar a casa, aí eu vou voltar com a tempo, vou continuar com a temporada de exploração, porque aqui embaixo, se vocês olharem o último vídeo, nossa, mas tem muita, muita, muita caverna pra procurar ali, muita mesmo. Então pessoal, é, eu só vim só mostrar mesmo como que tá ficando a casa, tá ficando show. E eu vou subindo ela mais e ainda pra cima. Nossa, mas esse sol aqui, essa textura aqui é show de bola, olha como que é o sol. Então é isso pessoal, eu tô, eu vou acabar... O... a casa. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que é o interior e fora dela. Entendeu pessoal, até o próximo vídeo. E... se gostaram do vídeo, dá-lhe um gostei e comente aqui, vai ajudar bastante a melhorar o próximo vídeo. Então pessoal, se Deus quiser, a casa vai estar pronta, olha como que é o sol. Olha o sol se pôndo. É show de bola. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valô!